Galera, a Tenerê 700 foi lançada no Brasil recentemente, lançada entre aspas, há uma promessa de comercialização da moto no ano que vem, mas ela mal chegou no Brasil e as pessoas já estão reclamando, ainda continuam reclamando. Galera, o ser humano é impressionante como ele gosta de reclamar, nós reclamamos de tudo, se está frio, a gente vai atrás do calor, se está calor, a gente acha que o melhor é o frio. Então, Freud, há muitos anos atrás, refletindo sobre a mente, a condição humana, sobre o sofrimento humano, sobre a mente humana, ele já falava sobre isso, de que a felicidade das pessoas parecem surgir através de pequenos contrastes. Então, antes eu não tinha moto, agora eu tenho a moto, mas a moto não é a moto que eu queria, então eu quero ter outra situação, ela tem que ser vendida o mais rápido possível, ela tem que ser a moto mais linda do mundo. Então, sempre parece que tem algo incomodando, não é o meu caso, nós vamos descrever aqui mais ou menos o que eu penso e no final vocês tirem as conclusões de vocês, aqui é apenas a minha humilde opinião. Antes, a gente reclamava, galera, com a Yamaha, porque ela não lançava a moto Tenere 700 no Brasil, porque ela não dizia nada, se ia ter, se não ia ter, a gente ficava buscando especulações, a gente ficava se apegando a notícias falsas, a histórias para boi dormir, que muita gente contava por aí. Agora que a marca oficializou que a moto vai ser comercializada por aqui, não faltam pessoas, e muitas pessoas que se dizem entendidas, falando que a moto chegou atrasada, que a moto não é bonita, que chegou, mas só vai ser vendida no primeiro trimestre de 2025, e que será somente no final do primeiro trimestre. Ou seja, parece que não há nada de bom na Yamaha ter resolvido oficializar que vai vender a moto no Brasil. O desânimo de muita gente é enorme, e eu não poderia deixar de dar a minha humilde opinião sobre isso, pois como muitos brasileiros apaixonados por motos, galera, Eu também fiquei na expectativa esses anos todos, aguardando a moto chegar, aguardando uma palavra oficial da Yamaha, que nos trouxesse esperanças de que um dia poderíamos ao menos passar pela loja da Yamaha mais próxima, e ficar admirando a máquina de perto. Dar aquela olhadinha, ter aquela esperança de que um dia a gente poderia ter uma máquina dessa. Mas, parecia que não havia vantagem alguma, galera, no lançamento da moto, o que eu vi de gente desanimada, achando que não está legal, reclamando, continuando reclamando. Então, o lançamento da moto em Terras Tupiniquins, parece que ao invés de deixar as pessoas felizes, deixou muita gente ainda mais desanimada, mais do que quando a Yamaha não dizia se ia vender ou não. Confesso que não foi o meu caso, galera, apesar de ter me chateado muito com a demora, e de ter mandado vários e-mails para a Yamaha, até desistir e me conformar com a minha velha T660, que é a moto que eu uso até hoje, desde 2015, eu desisti e comecei a achar minha Tenerê cada vez mais bonita, já que não tinha outra opção nessa cilindrada, nesse nível de cilindrada. No lançamento da moto da Europa, da Tenerê 700, galera, em 2019, nós já estávamos há anos acompanhando as peripécias do protótipo, do T7. Quem gosta de moto está sempre dando uma olhada lá, e a T7 lindona, o protótipo, aquilo que começou a ser o desenvolvimento da Tenerê 700, já rodava aí pelos desertos, na mão dos pilotos. Só os pilotos oficiais da marca, que rodavam nesse projeto, nesse protótipo. E nós apenas olhávamos lá os vídeos e ficávamos imaginando que dia que eu ia ver uma máquina dessa de perto, ou que dia que eu poderia comprar uma moto dessa, se eu fosse abençoado por Deus. Quando ela chegou nas mãos dos europeus, em outros países ricos, eu comecei a olhar para a minha Tenerê 660, ano 2015, e dizer para ela, foi bom, esse tempo com você foi bom demais, mas a nossa separação se aproxima, pois para frente é que se anda. Eu dizia isso, galera, mesmo com o coração partido, porque na verdade o que eu queria era nunca ter vendido nenhuma das minhas motos que eu tive desde os meus 18 anos, hoje eu com 51 anos, por mim eu estaria com todas as minhas motos, como lembrança, como uma agenda, como um diário, escrito ao longo de milhares de quilômetros e de histórias, que cada moto tem lembranças e que tem histórias para contar sobre cada moto, cara, quem gosta de moto sabe disso. Então, nesse longo tempo de espera, galera, eu fui voltando a olhar com mais amor para a minha velha e boa T660, já que eu não tinha opção nessa área, dessas motos, sempre tive medo de motos com muita tecnologia, eu nunca fui fã de muita tecnologia, para mim a moto, o carro é aquele que onde eu possa eu mesmo resolver algumas coisas em casa. Então, eu voltei a maquiar a minha moto, voltei a comprar peças, peças desnecessárias, mas só para deixar a moto mais bonita, voltei a ter prazer de langar e ouvir o motor, voltei a ter carinho com a minha moto velha, já que eu não tinha a opção da Yamaha nessa faixa de cilindrada. E eu não conseguia entender, galera, não conseguia entender, a não ser por fatores econômicos, porque toda empresa tem que dar lucro. E a Yamaha, atualmente, ela é administrada pela Toyota, e a Toyota é extremamente conservadora. Então, se está vendendo muitas motos de 250, de 150, de 160, não tem por que gastar dinheiro com uma moto que vai vender pouco. Todo mundo sabe que quem compra uma moto de 700 cilindrada é uma parcela muito pequena da população. Então, finalmente, galera, a espera chegou, a espera acabou, a espera chegou ao fim. Pois a Yamaha afirmou, com todas as letras, que vai lançar a moto no Brasil. No ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, quem quiser essa moto, essa Tenerê 700, vai poder já se cadastrar, já como se faz com a R15, e a partir de uma pequena entrada, garantir o seu modelo. Garantir que vai andar nessa moto no ano que vem. Isso é uma notícia boa. Não tem como não dizer que isso não é uma coisa boa. Para quem gosta de moto, pelo amor de Deus, que desânimo, galera. Vamos nos animar. O Brasil, apesar de sua pujança territorial, galera, suas belezas naturais, desse povo maravilhoso. É um país pobre, galera. Aqui nós somos pessoas pobres, nós não temos dinheiro para gastar com aquilo que não é essencial. E aí é o grande problema. Basta olhar o nosso redor, galera. Ao sairmos de casa, nós começamos a ver problemas sociais por todos os lados. Ônibus super lotados, ruas que não existem, só buraco. Nós não encontramos, galera, no nosso dia a dia, nenhuma moto. É muito raro. É um fenômeno atípico. Você encontrar motos acima de 500, de 600 ou de 700 cilindradas nas ruas. Principalmente das regiões mais pobres do Brasil. Eu não digo na zona sul de São Paulo. Eu não digo em áreas de classe alta. Até mesmo das cidades mais pobres. Mas o comum, o comum no dia a dia, o grosso, é só ver o número de vendas das motos. São as motos de baixas e até média cilindrada. Eu acho que o Brasil já evoluiu. Porque até 20 anos atrás você não olhava motos 250. Até as 250 era rara. E aí com o advento das 300, das bicilíndricas de 300 cilindradas, você também já vê mais comumente. Então nós podemos dizer que houve uma melhoria de renda do brasileiro. Mas ainda não chegou lá nas motos de maiores cilindradas. Seja porque você não quer investir, fazer um sacrifício. Porque não quer dizer que você compra essas motos de média cilindrada. Você tem a grana. Você deixa de comprar outras coisas. Você faz vários apertos, vários sacrifícios para comprar uma moto dessa. O que manda mesmo é você ver lá quais são as motos mais vendidas. São as bis, as bróis da vida. É isso que vende. Porque é barata, é econômica, tem revenda, é fácil de manter e até ladrão gosta. Infelizmente. Então galera, o que a maioria dos brasileiros quer é moto econômica. Quando o cara quer comprar uma moto, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte. Quanto que quilômetros essa moto faz com um litro? A gente tem que cair na realidade, galera. O brasileiro ganha pouco. E a primeira coisa que ele pensa em fazer com o dinheiro é suprir as suas necessidades básicas. E o que sobra, ele pensa assim, vou guardar. Porque senão amanhã pode faltar e eu não tenho o que comer. Então como é que você vai pegar uma grana e investir numa coisa? Que você vai ouvir de todo mundo que a moto não tem revenda, que ninguém quer, que ninguém compra. Para que comprar uma moto tão grande para você ir para o trabalho? Se uma moto menor resolve o problema. Se uma moto 125 lhe leva para o mesmo lugar que uma moto de mil cilindradas também lhe leva. Então você tem que ouvir isso todos os dias. Para quem gosta de moto, a pessoa também ouve. Para que você vai comprar uma moto? Com esse dinheiro você poderia comprar um carro. Não é isso? Então, boa parte do povo brasileiro tem a moto como uma coisa supérflua. Ou ele vai trabalhar e aí ele compra uma moto mesmo de baixíssima cilindrada, que tem melhor custo de aquisição e manutenção. Ou ele compra um carro. Muitas vezes você que sequer pensa em comprar uma moto. Muitas vezes a moto sequer é relacionada à questão de ser um veículo, de ser uma opção. Não, estou passando aqui pela moto. Mas o que eu quero mesmo é um carro. Galera, eu vou confessar para vocês algo diferente em relação ao sentimento daqueles que estavam lá. De alguns dos que estavam lá no lançamento da Yamaha. O que eu senti quando eu vi o vídeo, galera. Mesmo esse vídeo onde o locutor lembrou, toda hora ele dizia Não, a moto é robusta, a moto é legal. Mas chegou atrasada. Eu senti muita alegria, galera. Eu senti muita gratidão pela Yamaha lançar um produto caro num país tão pobre como o nosso, sabendo que não vai vender muita coisa. É só você pegar as outras motos de alta cilindrada. Quanto elas vendem por mês? Não vende nada. Talvez a Yamaha já lançou a Tenerê 700 no Brasil com data marcada para tirar de linha. Talvez ela tenha pensado, não, não vamos deixar nossos fãs lá órfãos. Da mesma forma que ela fez com a Tenerê 660. Já estava há anos na Europa. E aqui só tinha a XT 660. Então ela lançou a Tenerê 660. Passou alguns anos. Principalmente a Tenerê com ABS. A Tenerê com ABS, ela durou 2 ou 3 anos. E aí fechou. Cancelou, tirou de linha. E nós ficamos, meu amigo. De 2016 até 2025, praticamente. Que você vai ficar só 2025 que você vai comprar. Então você confere aí quase oito anos, quase mais de oito anos, sem ter uma moto de 600 ou 700 ou 800 cilindradas trail raiz. A moto trail raiz. A moto característica Yamaha. Porque muitas pessoas querem isso. Eu sou uma dessas. Eu a respeito e entendo quem gosta de outras motos, de outras marcas com várias firulas eletrônicas. Mas raiz é raiz. Gosto da Yamaha e gosto de motos que não tenham muitas parafernálias eletrônicas. Que a gente sabe que vai dar problema e que só quem tem a solução é o cara lá do outro planeta que tem uma máquina que é de outra galáxia que vai resolver. Que vai analisar a moto que vai resolver. Ou então o preço do produto lá do sensor é infinito e que ninguém tem condição de comprar. Então eu tenho que dizer para a Yamaha obrigado. Obrigado porque em algum momento eu vou ouvir o ronco dessa máquina de perto. Pois alguém vai passar com ela em algum lugar por onde eu andar. E nesse momento eu posso até imaginar que o Brasil é rico. E que as pessoas conseguem comprar motos de 700 cilindradas só para ir ao trabalho ou dar um passeio no final de semana. Só por hobby ou esporte mesmo. Valeu Yamaha. Porque vocês e a Honda nunca abandonaram o Brasil. Obrigado porque mesmo que eu não compre uma nova. Um dia quem sabe eu consiga comprar uma usada. Uma de segunda mão. O que eu posso dizer é que fiquei muito feliz com o lançamento da moto. Pois o vazio que era enorme desde a saída da T660. Para finalizar galera eu quero dizer para vocês que o problema do brasileiro não é a moto atrasada. É a moto inacessível. Porque temos pouco dinheiro para gastar com brinquedo de gente grande. O problema é que crescemos ouvindo nossos pais e pessoas adultas ao nosso redor. Dizendo que não precisamos de mais nada além do necessário para viver. No caso para rodar. Então por que comprar uma coisa cara se uma barata te leva ao mesmo lugar? Cara que pensamento mais vira lata. Que pensamento mais triste. Então por que eu compro um quadro? Se eu vou só ficar olhando para o quadro. Quer dizer que a arte não é algo que vale a pena? É um país atrasado é isso galera. Você não compra uma coisa se não for para usar com as suas necessidades básicas. Não, a gente compra uma moto porque a gente gosta da marca. A gente compra uma moto porque a gente quer fazer parte da história. A gente compra uma moto porque em algum momento essa moto fez parte da nossa história. E a gente quer continuar essa história por muitos anos. Aproveitando. Então é isso. Estou feliz. A Yamaha está de parabéns. E quem quiser. Quem gostar da moto galera. Compre. Aproveita uma dica que eu vou dar para quem quiser comprar moto. Que é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos comprando coisas assim. Vá comprando as coisas sobressalentes. Entendeu? Você não está precisando de capa de banco? Compre o capa de banco original e deixe ela guardada. Você não está precisando de alguns acessórios? Compre o acessório e deixe ela guardada. Muita coisa da T660 que eu poderia estar usando hoje. Eu já não tenho mais para vender. Então, se você for comprar a Tenerê. A cada seis meses. A cada seis meses. Você vai lá e compra um acessório. E guarda. Porque você vai. Um dia você vai precisar. Tá bom galera? Essa é a minha experiência. Desculpa se eu me alonguei demais. Mas eu precisava falar essas coisas hoje para vocês. Beijo no coração. Se inscreva no canal Tubi Sobre. E sempre que precisar volte aí e pesquise nas playlists. Tá bom? Até o próximo vídeo. Yamaha Tenerê 700. Me aguarde. Tenerê 700.